Fala galera, eu sou o Felipe Pablo e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estou aqui no ferro velho aqui com meus amigos e resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês um pouco de como que é aqui. Entendeu? Que é o seguinte galera, aqui você vai comprar a peça de algum carro, você pega, escolhe a peça que você quer, você mesmo tira a peça aí, você mesmo tira a peça do carro e leva. Aí só leva lá na frente e é só pagar. Aqui os carrinhos, olha o jeto igual o meu, tudo quebrado, desamontado. Olha os carros aqui. Olha o outro aqui. Se fosse lá no Brasil, um carro desse aqui, vamos lá, um carro desse aqui custa 200 dólares do jeito que está aqui. Olha o carro aí galera. Os carros, tem muitos carros galera. Gente, olha a gente tirando um carro de peça. Meus colegas estão ali, estão tentando achar um step, step de um carro. Estão aí na caça aí. Vou procurar os carros. Estão fazendo frio demais. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se for inscrito, se inscreve no canal. canal Crescer. Olha um áudio aqui. Estou despelado. Mais engraçado galera, é que você vê carro aqui praticamente novo. Aqui tem muitos carros que processam. Praticamente novo. Eles pegam e compram no ferro, compram no leilão e às vezes eles nem querem arrumar. Eles só pegam e deixam aqui só para as pessoas tirarem a peça, que para eles, às vezes é mais lucro. Vem aqui e deixam o carro. A pessoa não cai e tiram a peça. Vamos pegar o meu aqui. Pode ver. Vocês veem. Nice, nice, nice. E tem muitos carros lá em cima. Tem muitos carros. Mas se eu for filmar para vocês, eu vou ficar horas e horas aqui filmando para vocês. Entendeu galera? E é isso aí. Vocês gostaram. Deixem o seu joinha. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Como eu falei, esse vídeo aqui é só para mostrar para vocês como é que funciona o FerroVec, igual no Brasil. Aqui você procura o carro que você quer a sua peça. E você vai dar rumo mecânico e você mesmo tira a peça que você quer. E é isso. Vamos junto. Vamos olhar mais? Ofereço. É interessante o FerroVec aqui. É igual no Brasil. No Brasil, você só perde a peça e o cara vai arromar você aqui. Você mesmo tem que pegar e tirar. Tá?